Nós estamos na paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e foi aqui que nós colhemos alguns dos frutos mais importantes da Casa de Acolhida Nossa Senhora de Fátima. O trabalho desenvolvido na nossa chácara busca a restauração não só espiritual, mas humana, familiar, de todos aqueles rapazes que nos procuram em busca de ajuda para saírem das drogas. Para que você possa conhecer um pouco mais desse trabalho realizado na nossa chácara, com a sua ajuda, com as suas orações, é que nós preparamos um mini documentário no qual você vai poder conhecer o dia a dia das atividades, você vai conhecer também as nossas novas instalações e, principalmente, você vai partilhar com a gente um pouco do nosso sonho para os próximos anos. Fique com a gente! Que ele possa restaurar o nosso coração, apesar dos nossos erros, que ele possa corrigir o nosso caminho, apesar da nossa pressa e apesar da nossa imperfeição. Vamos cantar! Somente em ti construirei a minha casa Somente em ti colocarei minha esperança Pois só em ti construirei a minha casa Somente em ti colocarei minha esperança Pois só em ti minha alma achou o descanso Pois só em ti eu pude respirar Pois só em ti... ... ...